Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estou sentada aqui um pouquinho na escadaria da Igreja da Matriz aqui de Mangualde Porque aqui é muita igreja e muita escada para subir Então estou sentada aqui descansando um pouquinho Porque está um sol bem forte, estou bem cansada, já caminhei bastante Aqui no centro da cidade, são uma e meia mais ou menos da tarde agora E eu estou aqui então na frente da Igreja da Matriz, que é a Igreja de São Julião São Julião é o padroeiro então aqui de Mangualde E essa igreja foi edificada no século XI e no século XII Então ela foi passada como matriz da cidade No lado da matriz aqui de Mangualde tem uma necrópole dos tempos medievais Onde foram descobertos alguns túmulos Então eu vou subir, nós vamos fazer aí algumas imagens aqui da matriz em si Porque não dá para entrar na igreja, a igreja está fechada Ela não é uma igreja aberta justamente por ela ser um pouco mais afastada aqui do centro Ela fica fechada Então eu vou filmar somente aqui a parte externa dela E vou filmar também aqui para vocês então essa necrópole medieval Que são esses restos de túmulos que foram encontrados aqui no adro da matriz aqui em Mangualde Então bora lá conhecer a matriz aqui de Mangualde e a necrópole medieval que foi encontrada aqui no adro dela Bora lá? E dá-lhe escada para subir né gente Aqui em todo lugar você tem que ter uma boa perna aqui para você subir as escadarias Porque todas as igrejas aqui tem umas escadinhas para subir E aí Se inscreva no canal 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 E eu te espero no próximo vídeo Um grande abraço Tchau Tchau Tchau